Fala galerinha, estamos aqui fazendo argola para botar em carneiro Para marcar, como é que faz aí? É só fazer aqui, botar igualzinho essa aqui Aí botar o brinco aqui dentro Cadê o brinco fazer? O brinco para pendurar Aí aqui é, como é o nome isso aqui mesmo? Aquelas cordas que botam em cadeira de balanço Um arame Aí a pessoa enfia aqui dentro Aí marca suas ovelhas, seus carneiros Melhor do que botar na orelha, que geralmente na orelha Quebra a flora, corta a orelha do bicho Aí, bota no pescoço Aí você marca suas ovelhas Então galerinha, uma boa dica aí do canal Curte, compartilhe e comente E a minha cabra ficou boa, hein? Pode filmar, dizer que pode completar o vídeo Tchau, vídeo Tchau, vídeo